Algo que a gente sempre tem que se preocupar, seja viajando ou não, é com a nossa saúde. Por isso nesse vídeo a gente vai falar um pouco dos cuidados que a gente teve, o que a gente fez com a nossa saúde antes de começar a nossa volta ao mundo. Bem-vindo ao canal Traveleiros, eu sou a Laís. Eu sou o Renan e nós estamos dando uma volta ao mundo de Motorhome. Essa é uma série de vídeos sobre o nosso planejamento de viagem. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre algo muito importante, que às vezes a gente esquece de pensar, que é a saúde do viajante. Então quando a gente vai viajar, seja uma volta ao mundo, que é uma viagem bem longa, seja uma viagem mais curta, é sempre bom checar se está tudo em dia com você, porque você não quer passar perrengue de ficar doente no meio da viagem. Uma coisa que a gente já fazia vivendo em São Paulo todo ano, era um check-up médico simples, daqueles exames médicos mais comuns, de acompanhamento mesmo. Mas para essa viagem aqui a gente resolveu fazer um check-up completo. com várias outras especialidades e exames que a gente nunca tinha feito antes. É, a gente foi, além dos médicos comuns, a gente foi em várias outras especialidades. Fomos, claro, em clínico geral, cardiologista, no meu caso eu fui no ginecologista, Renan no endócrino, mas aí a gente começou a abranger um pouco e em várias outras, como por exemplo, alergologista. Nessa a gente acabou descobrindo algumas alergias que o Renan... Umas eles, eu até sabia que tinha outras, ele não sabia, a gente fez... Não, foram três testes de alergia. Vários exames. Foi um exame de sangue, outro daqueles pontinhos que você coloca aqui na pele e na mesma hora já aparece o que você tem reação ou não. E um outro que foi nas costas. Que foi nas costas. Você coloca as coisas na segunda-feira, aí na quarta você vai tirar e na sexta você vai para a médica analisar o que deu reação ou não. Nisso a gente descobriu que o Renan tem alergia a camarão e frutos do mar. Não todos os frutos do mar, mas o crustáceo, né? Por exemplo, lula eu não tenho alergia, mas camarão e lagosta... Sim, é caranguejo, também não pode. A gente descobriu que ele tem alergia a cachorro, o pássaro. Pois é, então não teremos cachorro. Ele sentia, mas não era algo que, nossa, né? Tipo, eu fico espirrando, então assim cachorros não teremos. Não teremos, ainda mais na van, que é um espaço pequeno, não teria nem como. Amamos cachorro, mas ele tem alergia. A gente descobriu também que ele tem alergia a uma parte... É uma substância que tem no Mercholat, acredita? Então a gente tem que tomar cuidado também com os remédios que a gente vai passando. Eu já sabia, né? Eu tenho alergia de pirona, então isso é importante da gente saber. Porque se você passa mal, está em outro país, né? Eles podem te tratar com esse medicamento até aqui mesmo no Brasil. E piorar muito mais a situação. E a alergia foi, acho que, um dos médicos bem importantes que a gente achou. Porque a gente vai ter contato com muito alimento diferente, com muitas culturas diferentes, coisas diferentes. Então é legal a gente ter essa noção e já prevenir e já ter os remédios. Ela passou quais remédios é legal a gente ter aqui na van também. Então tudo isso foi importante, né? A gente fez exame de sangue, passamos em clínico gastro... É, gastro também passamos. E a gente descobriu, eu não sei agora qual médico que foi, mas ele passou que a gente estava, acho que foi o cardiologista, que a gente estava com uma deficiência de algumas vitaminas. Por exemplo, acredita, vitamina D. Que é a vitamina que você pega no sol, porque o ano de 2019 inteiro a gente passou. Ou no escritório, trabalhando, saia do escritório e ia para casa, editava conteúdo aqui para vocês à noite. E final de semana a gente ficava dentro da van construindo. Então basicamente a gente não ficava exposto ao sol direto. Então a gente estava com deficiência, ele pediu para a gente tomar umas pílulas de vitamina D. A gente começou a tomar. Então com essas pílulas, mas agora sim a gente está se aventurando, vivendo no sol, agora está tudo bem. Acho que está tudo bem, né? Mas é isso, esse tipo de exames, eles são importantes, né gente? Principalmente em uma viagem de uma volta ao mundo. Porque muitos países que a gente vai passar não vão ter, né? Todas, é claro que assim, fazer exame então é muito difícil a gente conseguir. Mas vão ser vários países que vão ter uma saúde bem mais precária que o nosso. Outros vai ser muito melhor, mas aí vai ser muito mais caro. Então eu acho que é algo que todo mundo deveria fazer. E além desses médicos, também teve um outro médico que a gente buscou. E que é muito legal, uma super dica para vocês. E esse médico é o médico do viajante. Você sabia que existe essa especialidade? A gente não tinha conhecimento, a gente começou a descobrir na hora que a gente estava pesquisando sobre a saúde do viajante. E o mais legal é que em São Paulo, o médico do viajante é um serviço de saúde pública. Ou seja, não precisa ter convênio, todo mundo pode ter acesso a esse médico. Ele fica ali no Hospital Emílio Ribas, pertinho do Hospital das Clínicas. E o legal é que você manda um e-mail para eles falando que você quer marcar uma consulta. E logo depois eles respondem falando da data, o horário. E aí é só comparecer que ele vai te dar todas as dicas da sua saúde na viagem. Mas que tipo de dicas? Como que é? Você entra no escritório do médico, basicamente tem um mapa mundo e grandão com vários pinzinhos coloridos. Fotos de viajantes também. É muito legal, é muito a nossa cara, né? O médico também é super descontraído, eu quero a gente bom, o senhor, né? Pelo menos que nos atendeu. Então você chega lá e fala para onde que você quer viajar. No nosso caso, a gente falou, a gente vai para o mundo inteiro, todos os continentes, vários países diferentes. E ele falou, bom, então vocês precisam de todas as recomendações possíveis. Ele passou uma lista enorme. Mas no seu caso, se é uma viagem pontual, seja para o Brasil, para uma região, por exemplo, para a Amazônia. Ou seja, para fora do Brasil, ele vai te falar quais são as principais doenças que tem naquela região e quais são as principais precauções que você precisa tomar. Não só a precaução de vacina, que tem que tomar quando, entre outras populações, enfim, você tem que... É, se você tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado com a água, ou você tem que prestar atenção nisso, naquilo. Isso, exatamente. Ou seja, ele vai te dar um panorama geral. Então ele é bem interessante, principalmente se a sua viagem é para um destino específico. Porque aí ele consegue bem fundo naquele destino. No nosso caso era bem abrangente. Mas ele passou aí algumas listas para a gente de algumas vacinas que a gente precisa tomar. Ele pede exames também. E o legal é que ele pede para poder entender, né, quais vacinas você já tomou. Mesmo que você leve a sua carteirinha, tem uma coisa que a gente não sabia também, foi novo. É que muitas vezes você pode tomar a vacina certinho, várias doses. Mas no fim, você não cria anticorpos para aquela doença. Então, você tomou a vacina, mas ela não funcionou. Isso depende de organismo para organismo. Por isso que é importante só com o exame de sangue, o exame para saber se de fato criou-se anticorpos ou não. É, então nesse caso ele pediu para a gente, principalmente para a hepatite A e B, que é uma doença que é muito séria, né. Então, ele queria saber se a gente tinha tomado vacina e se estava tudo ok com os anticorpos. Porque senão ele ia pedir um reforço aí da dose da vacina. Além dessas, ele passou um papelzinho, algumas informações. Tem aqui, ó, você vê que tem um login do estado de São Paulo aqui, o Serviço de Médicos de Viajante. Aí várias vacinas que ele pode recomendar você tomar ou não tomar. Algumas dessas vacinas aqui, o próprio serviço, o SUS, né, oferece gratuitamente para a população aqui. Ou tem outros que não somente em convênio pago. É, o convênio, né, seja... Em clínica de clínica particular, que aí você pode. Mas é importante ver, né, pelo menos saber quais que é interessante, mesmo que você não vá tomar agora. Tem muitas vacinas que ele passou para a gente e que a gente não vai tomar agora por causa do prazo de validade. Por exemplo, vacinas que são interessantes para países na África, mas que a gente só vai chegar lá daqui 3 anos. E a vacina dura 1, 2 anos. Então não é interessante a gente tomar agora. Mas é legal a gente ter essa noção. A gente tem interesse também de quando a gente voltar, né, terminar o Brasil, a gente vai passando ali pela região sudeste, passar lá de novo, para fazer um novo acompanhamento e relembrar as recomendações. E a gente quer dividir um pouco com vocês o que ele passou, né, de recomendações para nós que vamos dar uma volta ao mundo. Além das vacinas comuns, né, da carteirinha de vacinação que todo mundo precisa tomar desde criança, ele vai dar uma olhada, ver, né, se você faltou alguma, se precisa retomar alguma dose. Mas outras que ele vai indicar são algumas específicas para a sua viagem. Uma que eu acho que todo viajante vai ter e precisa tomar é a vacina de febre amarela. Essa vacina, gente, ela é a vacina do viajante. Por quê? Não só pela questão de saúde, né, é uma doença que está presente em muitas áreas do mundo, inclusive no próprio Brasil a gente tem várias regiões que tem casos de febre amarela. Mas também porque essa vacina, ela é essencial para você entrar em alguns países. Ou seja, se você não tiver o certificado internacional de vacinação contra a febre amarela, tem muitos países que não vão deixar você entrar no país. E aí, para tirar esse certificado, você tem que entrar no site da Anvisa, preenche um formulário e aí você comprova que tomou a vacina e recebe o seu certificado. No nosso caso, tanto eu quanto o Renan, nós já tomamos essa vacina, porque a gente, por precaução mesmo, por ir em áreas dentro do Brasil que precisavam ser tomada a vacina para poder visitar, mas a gente não tirou o certificado internacional. No caso, se a gente tiver o comprovante, eu tenho o meu comprovante ainda, então eu consigo tirar mesmo assim, mesmo depois de já ter tomado. O Renan, ele ainda não sabe se vai encontrar ou não esse comprovante. Se você não tem o comprovante, você vai ter que tomar a vacina de novo, o que não é um problema, porque essa vacina, antigamente até ela era várias doses, então não tem problema tomar de novo, mas não é algo que você quer ficar tomando o tempo todo. Então é legal você guardar esse comprovante, mesmo que você não vá tirar o certificado internacional agora, porque no futuro você pode precisar dele. Outra vacina que ele indicou para a gente, que é interessante caso você vá viajar para algum lugar que tenha incidência dessa doença, é a vacina contra a febre e tifoide. Essa doença é bem comum em lugares que têm situação de saneamento básico precárias, e ela é possível contrair aqui em alguns países da América do Sul e América Central. Então é uma vacina que a gente pretende tomar logo antes de sair do Brasil, porque ela tem validade de 3 anos. Então provavelmente durante a viagem a gente tenha que reforçar essa dose, porque ela também é comum em alguns países da África, Ásia e até mesmo Europa. Outra vacina que foi indicada para a gente, mas que a gente já tinha tomado, é a vacina da hepatite, tanto a hepatite A quanto a hepatite B. São doenças bem sérias, né, que são comuns em regiões litorâneas, e como a gente vai passar por vários lugares do mundo, é interessante ter. No nosso caso a gente já tinha essa vacina, inclusive foi dessas que a gente fez exame, para ver se tinha os anticorpos, se a vacina estava funcionando e está tudo ok. Mas é legal prestar atenção e correr, ver se a sua carteirinha de vacina está certinha, porque essa daqui nem é só para ver a gente, acho que são vacinas que é comum ter na carteira de vacinação, que a gente não pode deixar de tomar. Outra vacina que ele passou para a gente foi a vacina contra meningite meningocócica, tem esse nome difícil aí, mas é uma doença também que afeta, principalmente crianças, mas pode também afetar adultos. E aí essa vacina não dá no sistema público de saúde, seria uma vacina particular. A gente ainda não tomou, a gente está estudando aí, vendo se a gente vai tomar, mas é interessante pensar nela também. Outras vacinas muito importantes são a vacina de raiva, que a gente até conhece, que é transmitida por animais, e também a vacina contra o tétano, que aí pode acontecer quando você se corta em alguma coisa enferrujada, enfim. Essas duas vacinas é comum a gente tomar, e para quem vai viajar também é importante, mas existe gente, uma lista com várias vacinas, depende da região que você está indo. Então eu vou deixar aqui na descrição o site da Anvisa, que fala um pouco mais sobre as vacinas, mas eu recomendo a todo mundo que for fazer uma próxima viagem, ir até o médico do viajante, se informar para garantir que vai estar tudo ótimo com a sua saúde. E aí pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Então coloca aqui embaixo nos comentários, hashtag eu sabia, ou hashtag eu não sabia, que existe esse médico do viajante. E conta para a gente também, se você não for de São Paulo, se existe algum serviço parecido aí na sua região. E compartilha esse vídeo aí, para todo mundo que está pretendendo viajar e que tem que cuidar da saúde, porque é algo muito importante. Até a próxima, traveleiros! Até! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend